Que bom, estamos juntos novamente, são alguns minutinhos apenas. Detalhes, dicas, uma simples proposta para uma vida melhor. Não é por acaso que você está sintonizando esse canal de TV nesse instante. Algo de Deus certamente poderá acontecer no seu coração. Que oração? Hoje como está seu dia? Para Deus, você, já teve tempo hoje? Claro, viver sem ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Analise, o dia que você começa lendo a Bíblia, é, tudo fica tão diferente. O dia que você para para meditar nas coisas de Deus com relevância, você percebe até que o dia é mais proveitoso? Você se pergunta, hoje o dia está até demorando para terminar. Oh irmão, oh irmã, sabe por quê? Com Deus, você faz muito mais. A gente chega nesse espaço, simplesmente para lembrar você, de que segurando nas mãos de Deus, sem dúvida, nós vamos atingir a meta, vamos ser mais do que vencedores. Mas é com ele, não pode ser na teoria, da base do folclore, da experiência de outros. Você deve ter a sua experiência com Deus. Assim sendo, tudo vai ficar muito melhor. Visite Comunidade Brasil para Cristo, lugar de gente feliz, Rua Tapuias 672, na Vila Iara, um ponto de encontro com Deus. De que vale o ter sem o saber? O fato de prestar, assim, os primeiros socorros a um necessitado, não é só uma questão, assim, de querer, mas, sobretudo, de saber também. Muitos motoristas carregam até um kit de primeiros socorros, você deve conhecer, né? Mas, em se tratando, assim, de uma eventualidade, é interessante. Muitos motoristas dizem que não saberiam como usar o kit. Numa emergência, gente, não adianta pegar o kit e simplesmente dizer eu tenho o kit ou jogá-lo sobre a vítima, né? Olha, a minha parte está sendo feita. Não, não, não. É preciso saber usar o material de maneira correta. Dependendo da forma com que a boa vontade for exercida, ao remover uma pessoa ferida, o que é grave pode ficar fatal. O que adianta ter Bíblia? Você sabia que no Brasil 90% da população tem Bíblia? Mas 10% apenas lêem a Bíblia. Agora é triste. 1% pratica a Bíblia. Não haverá, gente, nenhuma vantagem sem o conhecimento prático daquilo que se possui. Teoria não resolve. Ter a Bíblia de Deus não significa ter o Deus da Bíblia. Já ouviu falar de Pilatos, né? Ele tinha Jesus na sua frente, mas não soube o que fazer de Jesus. Muitos, acredito você, já, já sabem, não é? Ei, melhor do que o Salmo 23 do pastor. É o pastor do Salmo 23. Essas são palavras de Pilatos. que farei, então, desse Jesus chamado Cristo, que você possa ter uma resposta muito positiva e estar sabendo o certo da maneira certa com a coisa certa. Pense nisso. Depois você me conta. Acesse nosso site www.paracristo.com.br Revista virtual com conteúdo real. Eu já acessei. E você, ainda não acessou? Mariana, obrigado por ter nos enviado uma meditação tão interessante que eu faço questão de reproduzi-la aqui nesse espaço. Você também pode fazer. Envie mensagens para nós vidamelhor arroba gmail ponto com tanto aqui na televisão quanto no rádio será um prazer para nós estar lendo a sua participação. Pedale, pedale. Eu ouvi a Deus como um juiz que não perdia de vista as coisas erradas que eu fazia. mas quando me aproximei mais dele que passei a conhecê-lo é, pareceu que a vida era na verdade como um passeio de bicicleta para duas pessoas e notei que Deus estava no banco de trás é, ali me ajudando a pedalar. Não me lembro quando ele sugeriu-me que trocássemos de lugar e a vida não foi mais a mesma. Com seu poder a vida tinha se tornado muito, mas muito mais excitante. Quando era eu no controle era tudo previsível mas quando Deus assumiu a liderança o comando o controle ele mostrou que conhecia atalhos maravilhosos um jeito extraordinário de conduzir as coisas passei a subir montanhas e atravessar terrenos pedregosos em velocidade vertiginosa extraordinária embora tudo aquilo parecesse loucura ele ficava dizendo pedale pedale eu ficava preocupado ansioso e perguntava para onde o senhor está me levando e Deus apenas ria e não me dava assim uma resposta eu me vi confiando nele quando dizia que estava assustado ele se virava para trás e tocava minha mão é ele levou-me até pessoas com dons de que eu eu precisava como os da aceitação e da alegria essas pessoas me ajudaram a prosseguir na minha jornada hum ele me disse então que coisa linda desfaça-se da bagagem extra pesa demais filho então eu eu comecei a fazer doações e descobri que quanto mais eu dava mais eu necessariamente recebia o meu fardo ficava mais leve confesso que a princípio eu não confiei eu não confiei muito em Deus mas o senhor conhecia os segredos da bicicleta sabia como incliná-la para fazer curvas fechadas pular para evitar buracos aumentar a velocidade pra que? para encurtar os caminhos difíceis e aí também estou aprendendo sabe o que? me calar e pedalar nos lugares mais complicados da caminhada e quando estou certo de que não posso mais seguir em frente a ele apenas sorri e diz pedale filho pedale eu estou contigo eu vou te ajudar a chegar lá ei você que está me ouvindo talvez você não tenha ainda uma experiência assim porque de repente você nunca deixou Deus estar no controle da sua vida talvez Deus para você nunca passou de um fator religioso talvez até de uma expressão medíocre de um bando de pessoas mas quando se tem uma experiência com ele e pode ser que você esteja muito cansado de pedalar essa bicicleta da vida já está a ponto de abandonar tudo mas faça o seguinte dê uma chance para Deus e tudo vai ficar muito melhor pense nisso depois você me conta o Senhor te abençoe e te guarde então muita gente já foi muita gente está pensando em ir mas esteja ali conosco Santuário Brasil para Cristo de Vilhar lugar de felicidade onde a palavra de Deus tem sido ministrada nas terças-feiras da pastora Ruth com o culto tarde da alegria da esperança do renovo e cada terça-feira tem sido assim um tempo de renovo como a última terça-feira que mover maravilhoso não é pastora Ruth quinta-feira tem culto ministramos ali nos domínios do Espírito Santo é um culto de avivamento porque você sabe faltou lenha a tendência do fogo é apagar-se que você possa estar fazendo a sua parte nós estamos ali na rua Tapuia 672 que você esteja botando combustível na sua vida para tudo ficar melhor no sábado da mocidade para Cristo tem aquela reunião maravilhosa é jovem buscando o Senhor enquanto se pode achar e no domingo atenção duas reuniões às nove e meia e dezenove horas dá uma chegada lá visita a gente vai ver como é bom depois eu tenho certeza que você vai dizer é muito melhor do que tudo que o pastor normalmente tem falado tanto no rádio quanto na televisão é, é mas tem que tomar cuidado né senão o bicho pega ei Conrado você disse que o cara não viria hoje mas está aí parecendo preocupado murmuriu minha vida pastor ultimamente é um canteiro de preocupação essa é forte está na hora murmuriu de capinar esse canteiro e eliminar essa erva da preocupação não é? o inimigo está furioso pastor se luta fosse galinha minha vida seria um galiléia é isso que dá alimentar a preocupação né você sabe que preocupação murmuriu é mente dividida né me sinto uma sinuca pastor é muita tribulação para um homem só o apóstolo Paulo no seu lugar murmuriu estaria chamando isso tudo de breve e momentânea tribulação sabia? eu já digo que a minha tribulação é longa e insistente ah chega de tanta choradeira põe Deus de modo prático em sua vida homem para ver se você não muda esse resmungo em cântico de vitória ah deixa eu ir mesmo eu com certeza funciona quando se faz do jeito da bi mas quero ver fazer né quero ver você descansando como deveria se sentindo como uma criança no colo da mãe eu estou longe disso né mas fazer o que sabe como é né eu vi ou tristeza ou dor ou força eu de nuvem triste tá louco até quando? gente no salmo 87 verso 7 é maravilhoso ler o salmista dizendo que todas as suas fontes estão em Deus é isso que podemos chamar de vacina poderosa contra todos e quaisquer vírus desse mundo mau a tentação para se murmurar é grande pelo fato dela conseguir levar a pessoa a anular as promessas de Deus os vitoriosos são aqueles que não se dobram aos poderes essa tal de pós-modernidade que vem tentando fazer de cada ser humano apenas um objeto mas bem-aventurados aqueles como diz no salmo 128 é aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos pois é final agora do programa viva melhor por aqui hein mas se Deus quiser eu conto com você né vamos ter o próximo programa e que você continue tendo um dia muito mas muito abençoado mesmo pense nisso você não precisa fazer muita coisa para atingir o necessário faça o necessário e muitas coisas serão atingidas abração hein tchau Deus é amor Deus é amor Deus é amor